Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rui Vieira, estou como superintendente executivo da BDR desde o ano de 2017 e é com grande satisfação o webinário da BDR neste ano, intitulado Rodovias Lives 22. A exemplo do ocorrido no ano passado, quando realizamos 10 lives, estes eventos estão alinhados com o que preconiza o Estatuto da Associação, que diz respeito a uma de suas finalidades, que é a disseminação do conhecimento na comunidade rodoviária. A ideia hoje é fazermos uma apresentação intitulada Dispositivos de Contenção e Segurança Viária, ouvida pela Lise Segurança Viária, especialista no ramo, sendo a primeira empresa no Brasil a obter certificação de defensas metálicas pela ABNT. Esse período difícil pelo qual estamos passando devido à pandemia, apesar de seus aspectos negativos evidentes, trouxe consigo uma adaptação na forma de nos comunicarmos no nosso dia a dia. E a tecnologia tem nos ajudado nesse aspecto para podermos dar continuidade nas nossas apresentações. A exemplo de tantas outras instituições, não poderíamos nos furtar e dar continuidade às nossas atividades. Então, nós estaremos, a partir de agora, fazendo a nossa transmissão com a participação do nosso convidado, Dr. Flávio Patané. Boa tarde, Dr. Flávio, seja bem-vindo. Boa tarde, Dr. Rui. Muito obrigado. Estou aqui aguardando de começar a minha apresentação, como sempre, com muito prazer. Então, aqui aguardando, Dr. Rui. Pois não. Nós estávamos aguardando o nosso presidente para fazer algumas palavras, mas parece-me que ele ainda não conseguiu acessar o sistema. Então, vamos dar continuidade, caso ele apareça aí na tela, daí a gente passa a palavra para ele. Você pode falar aí uma parte introdutória sobre a temática e daí já faríamos a abertura da sua apresentação. Sim, eu, como sempre, vou falar de dispositivos de contenção viária, que são o meu setor, a minha vida, o meu mundo, e hoje pensei de falar de algo de novo, de algo pouco conhecido e utilizado ainda no Brasil, que são sempre dispositivos de contenção viária, porém, nesse caso, pensei de falar de defensas de cabo, que são um dispositivo de contenção longitudinal, igual a outros dispositivos longitudinais, porém, é um pouco diferente na parte longitudinal, que a diferença de outras defensas metálicas, já utilizada no Brasil, é constituída, é composta por cabos tensionados. É um sistema muito interessante, eu pensei de falar desse assunto, porque vários clientes importantes no Brasil, ultimamente, solicitaram na Lise, me solicitaram detalhes desse tipo de dispositivo, provavelmente por um interesse, por alguma vantagem de desempenho econômica, e também para fazer inovação, para diversificar um pouco os dispositivos a serem utilizados nas rodovias desses grandes clientes. Então, pensei de detalhar um pouco, pelo que será possível em uma hora, sobre esse tipo de dispositivos. Então, é exatamente isso. Óbvio. Nós lembramos a todos que nos assistem que as lives da BDR são sempre gravadas e elas encontram-se disponíveis no canal do YouTube, no próprio site da associação. Então, nós teremos agora uma palavra do nosso presidente, doutor Rilmar dos Santos, que estará conosco nessa abertura. Boa tarde, doutor Rilmar. Vamos ver se a conexão dele aqui está sendo possível. Estamos aguardando a conexão do doutor Rilmar, presidente da BDR. No final, nós estaremos interagindo com vocês através das postagens e dos comentários, em que o nosso convidado estará fazendo as considerações e as respostas às perguntas que vocês nos encaminharem, está certo? O doutor Rilmar está tentando a conexão, parece-me que não conseguiu ainda se conectar, está com algum problema de conexão lá na Goinfra. Então, doutor Flávio, nosso convidado é associado da BDR, né, a Lise, é uma autoridade em segurança viária e um assunto vital, de extrema importância e bem recorrente, tendo em vista os altos índices de acidentes registrados nas nossas rodovias brasileiras. Flávio Patané é italiano, com mais de 25 anos de experiência no setor de segurança viária, é responsável na área de engenharia e uma empresa europeia, líder do projeto Fabricação e Instalação de Dispositivos de Contenção Viária. Trabalhou 12 anos também como responsável técnico comercial na exportação na mesma empresa, na Europa, África, América Latina, Médio Oriente e na Índia. Trabalhou 5 anos como gerente técnico comercial de dispositivos de contenção viária e saia de certificados na empresa brasileira Armikustaco para o Brasil e América Latina. Últimos 4 anos, responsável técnico comercial de dispositivos de contenção e saia de certificados na empresa brasileira Lise Segurança Viária para o Brasil e América Latina. Após essa apresentação do currículo de nosso convidado, então nós passaremos ao nosso convidado para fazer a sua apresentação, tendo em vista que não conseguimos aí que o doutor Hilmar entrasse a tempo. Quem sabe, no final, ele possa falar alguma coisa. Seja bem-vindo, agradecemos a colaboração da Lise, em especial a sua pessoa, de poder participar de mais uma live conosco. A palavra é toda sua. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Flávio Patané, eu sou italiano e são mais de 25 anos que trabalho no setor de segurança viária, principalmente ligado aos dispositivos de contenção viária. Eu gostaria de agradecer muito a BDR, o nosso presidente, o doutor Hilmar, o doutor Rui, o doutor Maurício, por ter me convidado novamente hoje para fazer uma palestra para falar de segurança viária. Eu, como sempre, como já antecipado, vou falar de dispositivos de contenção viária, que são o meu setor, minha vida, meu mundo. E hoje decidi falar de algo de novo, de pouco conhecido no Brasil, que são os dispositivos de contenção viária longitudinais, tipo defensas de cabos. Conforme já antecipei antes da apresentação, eu decidi falar desse tipo de dispositivos, porque ultimamente vários clientes importantes da Lise me contataram para receber detalhes sobre esse tipo de dispositivo. Eu imagino por meu interesse, porque esse dispositivo possa ter, em algum caso, uma vantagem de desempenho, uma vantagem econômica, como já disse, para fazer inovação, para diversificar os tipos de dispositivos de contenção viária, serem utilizados em uma rodovia. No final, a defesa de cabo não tem nada de diferente de qualquer outro tipo de dispositivo de contenção longitudinal. Por exemplo, com relação a uma barreira de concreto, a uma defesa metálica, ou outro tipo. Entendo isso falando que a defesa de cabo responde a todos os critérios de projeto, de ensaio, de certificação, de aplicação, de manutenção e, sobretudo, de objetivo, que seria conter o veículo, absorver energia e redirecioná-lo, como qualquer outro tipo de dispositivo de contenção longitudinal. Numa barreira de concreto, a face de concreto, a estrutura de concreto da barreira, permite que, quando o veículo impacta, ele seja concido e redirecionado na pista. Numa defesa de tipo tradicional, a lamina dupla onda, ou a lamina tripla onda, ou outro perfil, permite a contenção do veículo e o redirecionamento na pista depois do impacto. No caso de uma defesa de cabo, em lugar de ser o concreto, ou a lamina dupla onda, ou a lamina tripla onda, ou outro perfil, são os cabos tensionados que permitem ao sistema de conter e redirecionar o veículo na pista. Se a gente, por exemplo, compara uma defesa metálica tradicional, dupla onda ou tripla onda, com a defesa de cabo, nesse caso tem até uma someiança, além do desempenho, também no aspecto geométrico. As duas são constituídas por postes de diferentes sessões, altura e distância de poste, dependendo do tipo de sistema que estamos verificando, e a única diferença é no elemento longitudinal. Numa defesa tradicional, como falei, é uma lamina dupla onda, tripla onda, outro tipo de perfil, na defesa de cabo, são os cabos tensionados. Eu, como sempre, quero começar falando de normatização, de normas. Acho inútil falar de um novo tipo de dispositivo, se ele não responde e obedece a todos os critérios técnicos e a todas as normas que temos no Brasil. Para fazer isso, então, vou falar rapidamente da norma ABNT-NBR 15486, na última revisão de 2016, que hoje é a norma que fala, no Brasil, de tudo o que se refere a dispositivos de contenção viária, seja os pontuais, terminais, atenuadores, que os longitudinais, barreira, defesa metálica, defesa de cabo ou outros. Esta norma, no começo, nas definições, começa exatamente definindo o que é um dispositivo de contenção. E para verificar se a defesa de cabo se encaixa nessa definição, vamos ver, é um dispositivo instalado na via com o objetivo, conforme eu já falei, de conter o veículo, absorver a energia de impacto para uma segurança aos ocupantes do veículo e redirecionar o veículo na pista depois do impacto. Perfeito. Depois, a norma começa a definir e classificar os dispositivos de contenção. No nosso caso, o importante é o dispositivo de contenção longitudinal, nesse caso, falando de defesa de cabo. E a norma fala que é um dispositivo instalado longitudinalmente ao longo da lateral da via, no caso de ser um sistema simples, ou como separador em cantero central, se for um sistema duplo, ou em bordas de ponte. Então, o sistema longitudinal é simplesmente um sistema de contenção, só que é longitudinal. É contínuo, não é pontual. A norma, então, conforme já mencionei, classifica os dispositivos de contenção longitudinais em centrais e laterais. Na verdade, tem também aqueles de ponte, porém, nesse momento, sobre a defesa de cabo, nos interessam mais esses dois. O dispositivo central é aquele duplo, a norma normalmente define como sistema simétrico, que pode receber o impacto num lado ou no outro. Então, pode ser utilizado num cantero central ou numa separação de pista. Os dispositivos de contenção lateral são os sistemas que a gente chama de simples, aqueles que podem receber o impacto somente num lado. Então, a gente utiliza eles nas laterais da pista ou no cantero central, sempre como sistema lateral simples. Aqui, uma primeira foto de defesas de cabo. Então, podemos ver esse tipo de defesa de cabo, que, sendo simétrico, tem o posse e os cabos passando no meio do posse, é um sistema duplo, que, como podemos ver aqui, foi implantado como separador de pista. Ele pode receber um impacto nesse lado aqui ou no outro lado. E aqui, na lateral, podemos ver um sistema simples. Na verdade, esse sistema duplo poderia ser utilizado aqui como simples. Não tem problema. Só que aqui, só para mostrar outro exemplo, existem também defesas de cabo simples, que têm um posse e os cabos num lado do posse. Não sendo simétricos, neste caso, não podem ser utilizados como sistema duplo, somente como simples. Agora, vamos falar de desempenho, para ver, de novo, se a defesa de cabo respeita os critérios que a gente usa no Brasil com relação ao desempenho. Na introdução da norma 15486, tem a única e mais importante também definição de dispositivo de contenção que tem exatamente dentro da nossa norma, que fala que os dispositivos de contenção são dimensionados para diferentes níveis de desempenho, devendo ter uma carta certificada de aprovação emitida por um órgão competente, mediante resultado de ensaio, de acordo com a norma europeia e de acordo com as normas americanas, ou de acordo com as normas americanas. Então, esta é a única solicitação que temos no Brasil para utilizar um dispositivo de contenção viagem. A norma, depois, fala de classificação dos dispositivos de contenção. E a norma fala que a gente classifica os dispositivos de contenção com base em três critérios principais. O nível de contenção, que depende do tipo de veículo que a gente utilizou no ensaio, a velocidade do veículo, o ângulo de impacto, então, a energia utilizada durante o impacto. O índice da severidade e da aceleração, que é um índice fundamental para a segurança dos ocupantes do veículo durante o impacto, e o espaço de trabalho, que é a deformação transversal do sistema durante o impacto. O que fez o Brasil? Tendo uma norma, como em vários outros países no mundo, que aceita, ao mesmo tempo, os níveis de contenção da norma americana e os níveis de contenção da norma europeia, criou os níveis de contenção locais, brasileiros, para encaixar dentro deles os níveis de contenção da norma europeia e os níveis de contenção da norma americana. Então, o Brasil decidiu de usar os níveis temporários, normal, alto e muito alto. Aqui, a planilha com os níveis da norma europeia e aqui a planilha com os níveis da norma americana. Quero só antecipar uma coisa. Não tomando em consideração os níveis temporários, que são aqueles níveis para... que não são permanentes, que a gente usa esse tipo de dispositivo para proteger uma manutenção, uma rodovia, outro tipo de obra. Então, a gente instala, quando acaba a manutenção ou a obra, a gente retira. Não são permanentes. Vou descartar isso aqui, mesmo se a defesa de cabo depois vamos ver mais em detalhe, até que poderia entrar nesse tipo de dispositivos que não são permanentes. Mas nos outros níveis de contenção que são permanentes, posso já antecipar que a defesa de cabo se coloca no nível normal, N1, N2, na verdade, na Europa, é só o N2, não se usa o N1, e no nível alto, até o nível H2. Então, a gente pode achar defesa de cabo, de acordo com a norma europeia, nível normal N2 ou alto H1, H2, até que existem sistemas de cabo de níveis mais alto, H3, H4. Mas são uma mistura, não são as defesas de cabo propriamente dita. Se usam os cabos, porém tem muitos outros elementos. Na norma americana, mesma coisa. Nível normal T3, sem problema, o nível alto, chegamos até o nível T4. Sobre os índices da severidade de impacto, a gente sabe que na norma europeia, na norma 154 e 3,5, se fala do ASI, Acceleration Severity Index, e do THIV, que é o Teoretical Head Impact Velocity, os dois constituem os índices da severidade do impacto. O THIV deve ser menor ou igual de 33 km por hora e o ASI pode ser A, B ou C. Na verdade, no mundo todo, se usa somente o ASI A ou B, o A é mais seguro do B, porque a aceleração durante o impacto é menor. E aqui também posso fazer um comentário sobre a defesa de cabo. pela própria forma de trabalhar, ela deforma e absorbe muita energia durante o impacto. Então, todas as defesas de cabo, pelo menos que eu conheço no mundo, são todas com ASI tipo A. Eu estou falando dos índices da norma europeia. É claro que tem também na norma americana o mesmo tipo de objetivo e de conceito, só que mudam um pouco os índices. E depois a gente falou do último dos três critérios, que é a deformação do sistema durante o impacto, que a gente chama de espaço de trabalho, que é o espaço transversal que um dispositivo de contenção precisa para conter o veículo, absorver energia de impacto e redirecionar o veículo na pista depois do impacto. E aqui temos uma planilha com as classes que todos vocês, pelo menos quem do setor, conhecem, com os W, que são as classes de deformação do dispositivo durante o impacto em metros. Quero fazer só um comentário aqui. Eu não concordo muito quando se fala ou se estabelece em uma norma, e acho que na nossa norma tem que falar disso, que os dispositivos de contenção são classificados em rígido, semi-rígido e flexível. E até que concordo com isso. Eu não concordo em enquadrar nessas classes determinado tipo de dispositivo, porque até hoje todo mundo pensa que rígido é barreira de concreto, semi-rígido é defesa metálica e flexível é defesa de cabo. Na verdade, hoje, quando se fala de dispositivo de contenção ensaiado, a gente já sabe que todos os dispositivos, pouco ou tanto, devem deformar. Pelo contrário, não absorbe energia de impacto e os índices de aceleração vão muito para cima. Então, hoje, eu posso dizer que existem defensas de cabo que não são como no passado W8, W7 e W6. São também W4, W3 até W2, dependendo do nível de contenção e da distância entre os postes. Então, eles poderiam ser considerados não somente como flexível, mas também como semi-rígido e muito perto do rígido. Tem defesa metálica tradicional que deforma muito, poderia ser considerado flexível, deforma pouco, semi-rígida ou deforma quase nada, quase rígida. E barreira de concreto, claro, se a gente pensa na mureta de concreto em um gércio tipo F, ele, teoricamente, não deforma. Porém, toda a barreira de concreto hoje ensaiada e certificada, para deformar, absorver energia e manter os níveis de aceleração baixos, elas também deformam e poderiam ser consideradas semi-rígidas. Então, esse era um comentário que eu queria fazer com vocês. Vamos ver agora algum ensaio de acordo com a norma europeia de defesa de cabo. Aqui temos um primeiro ensaio que é o teste TB11, que é o veículo de 900 kg a 100 km por hora e 20 graus. Aqui é o impacto, empata na defesa de cabo, deforma os postes, como sempre acontece, e os cabos, que são o elemento longitudinal, contém o veículo e redireciona o mesmo na pista depois do impacto. aqui podemos ver o teste TB32. É um veículo de 1.500 kg a 110 km por hora e 20 graus. Este ensaio, junto com o ensaio do veículo de 900 kg, cria um nível de base da norma europeia, que é o nível N2. E aqui podemos ver... Opa! Um segundo, que aqui deu uma... aqui podemos ver o vídeo do impacto do veículo de 1.500 kg na defesa de cabo, novamente, deforma os postes, os cabos contém o veículo e redireciona o mesmo na pista depois do impacto. aqui temos o teste TB42. O teste TB42 é o caminhão de 10 toneladas a 70 km por hora e 15 graus de ângulo de impacto. Este ensaio, junto com o veículo de 900 kg, o ensaio com o veículo de 900 kg, é o nível H1. Então, aqui estamos vendo com este sistema, de novo, deforma os cabos como se fosse uma lâmina, só que neste caso são cabos tensionados e depois do impacto, a gente vai ver mais na frente, volta na mesma posição. E aqui podemos ver também o teste TB51, ônibus de 13 toneladas a 70 km por hora e 20 graus. E aqui podemos ver como esta defesa de cabo pode também conter um veículo deste peso, com esta velocidade, com esta energia, que já é um nível alto, mas um nível bem importante, é um nível de energia durante o impacto. E aqui vou mostrar outro vídeo, sempre com o ônibus, que impacta, porém neste caso deforma menos a defesa de cabo. Agora vamos ver os ensaios de acordo com a norma americana NCHRP 350. Aqui temos o vídeo com o veículo levy, que neste caso é um veículo de 820 kg. E aqui podemos ver o impacto, com a defesa que contém perfeitamente o veículo, ele direciona o mesmo na pista depois do impacto. Este aqui é o impacto com o picape de 2.000 kg. Então, este ensaio aqui, junto com o ensaio com o veículo leve, é o nível TL3, ser feito a 100 km por hora, como a gente está vendo neste caso. Este é o picape de 2.000 kg a 100 km por hora, que impacta na defesa de cabo e como sempre funciona, os postes dobram, deformam, os cabos soltam e contém o veículo durante o impacto. Este aqui é o caminhão de 8 toneladas, típico da norma 350. Este ensaio aqui, junto com o veículo leve e o picape, é um nível TL4. E aqui podemos ver como a defesa de cabo contém, sem problema, este tipo de veículo, redirecionando o mesmo na pista depois do impacto. Agora, falamos da mesh. Na mesh, de novo, impacto com o veículo leve, que neste caso é 1.100 kg. Uma das diferenças entre a mesh e a 350 é o aumento do peso do veículo leve e de alguns outros veículos. Aqui podemos ver que funcionou perfeitamente com tensão. Aqui temos o picape de 2.270 kg. Esta outra diferença entre a mesh e a 350. Então, o veículo a 100 por hora, picape de 2.270 kg, impacta na defesa de cabo, deforma os postes e os cabos contém o veículo, ele direciona o mesmo durante o impacto. E aqui temos o caminhão de 10 toneladas. Este aqui era 8 toneladas na 350, passou a ser de 10 toneladas. Então, aqui podemos ver o nível TL4 da norma mesh, o picape que a gente viu e o carro eram o nível TL3. E aqui podemos ver de novo como funciona perfeitamente a defesa de cabo contendo, absorvendo muita energia durante o impacto e redirecionando o veículo na pista depois do impacto. Falamos agora de certificação. A gente tem que ver se além dos ensaios na defesa de cabo, a gente consegue a mesma certificação que a nossa mesma norma 15.470 solicita. E a gente pode. No caso de ensaiar de acordo com a norma europeia, a gente tem um certificado C ou de constância de performance, que é um certificado emitido pelo Notified Body, um dos Notified Body na Europa, que são organismos certificados para emitir esse tipo de certificações. Aqui tem a planilha com todo o nome do sistema, o nível de contenção, o ASI, dá para ver que são todos A, seja no N2, que no H1, que no H2. Aqui tem o espaço de trabalho em classe e também em metros. E aqui o CD sempre fala também das fábricas no mundo onde pode ser fabricado esse tipo de sistema. Se falamos de ensaios de acordo com as normas americanas, aqui temos a famosa carta ou letra da Federal Highway, daqui uma antiga de 2012 e daqui uma mais nova de 2021, que fala de todos os resultados obtidos durante os ensaios de acordo com a norma americana. Agora que falamos de normas, definições, de ensaio, de certificação, temos o sistema certificado. Então, a defensa de cabo pode ser, de acordo com o que falei até o momento, utilizada no Brasil de acordo com as nossas normas. Vamos ver a aplicação. A defensa de cabo quando simétrica é um dispositivo duplo, seja simples, na verdade, que duplo. Então, pode ser utilizado em laterais, como a gente falou, ou em cantero central ou separações de pista. Vamos ver as aplicações da defensa de cabo como sistema simples em laterais das pistas. e aqui algumas fotos. Esta é uma defensa de cabo utilizada como lateral, como simples, aqui também, neste caso também, neste caso também, é um cantero central, porém, ela é utilizada na lateral do cantero central como sistema simples. Agora, vamos ver algumas fotos de aplicações da defensa de cabo como sistema duplo em canteros centrais ou em separações de pista. E aqui podemos ver uma separação de pista com a defensa de cabo no meio. Neste caso, claramente, dupla para receber o impacto do veículo num lado ou no outro. Aqui também, cantero central, quando a inclinação e a absência de obstáculo fixo permite-te por uma única linha no meio para conter o veículo nos dois lados. Aqui também, separação de pista, aqui também, separação de pista. E agora, vamos ver as fundações, as bases onde a defensa de cabo pode ser instalada. A defensa de cabo pode ser instalada em solo, asfalto ou em base de concreto. Então, é um sistema muito dinâmico sobre esse ponto de vista. Vamos ver a instalação em solo. Quando tem a instalação em solo, a defensa de cabo utiliza base de concreto ou pode ser simplesmente gravada. Os postos são gravados. Vamos ver a primeira instalação que também é a mais comum, com base de concreto. estas aqui são as bases de concreto que se usam na defensa de cabo. Pelo menos, eu estou falando de um determinado tipo de defensa de cabo que é a defensa de cabo que ali se trabalha. Pelo que eu vi no mundo, as defensas de cabo mais ou menos respondem a este tipo de critério. Então, estas são as bases de concreto que a gente usa para aplicar a defensa de cabo no solo. Aqui podemos ver como são prefabricadas. Estas bases têm uma forma. Aqui tem esta forma que dá a parte vazia dentro desta base. e aqui podemos ver, uma vez fabricadas as bases, como a gente insere simplesmente o poste da defensa de cabo dentro desta base de concreto. Estas são as bases que normalmente são prefabricadas, chegam prontas na obra. E aqui é depois de ter instalado esta base embaixo de cada poste, de onde vai ser colocado o poste. aqui um esquema simples para ver que numa defensa de cabo tipo o poste é 1,23 m. Quando ela utiliza este tipo de base, se for gravado claramente é mais comprido. 78 cm mais ou menos é quanto o poste fica fora do solo, então a altura da defensa, que é mais ou menos como uma defensa tradicional. Este poste entra dentro desta base de concreto de 45 cm. Então, esta base de concreto deve ser entre 50 e 60 cm de altura. E aqui há algumas fotos de defensa de cabo instalada em solo através desta base de concreto. Aqui podemos ver instalação em solo com todas as bases de concreto nos postes. Aqui também. Aqui também. Sempre instalações laterais com base de concreto. Aqui podemos ver também a alternativa com postes gravados, que basicamente transforma este sistema em um sistema muito parecido a uma defensa metálica tradicional. Este é um poste gravado. Estes aqui são todas defensas de cabo com poste gravado. Depois vamos ver que esta gravação do poste pode até ser, não sei se é mais rápida, porém provavelmente mais econômica, que instalar aquela base de concreto da defensa de cabo. Isso é uma coisa que deveríamos verificar em detalhe. Porém, vai tirar todas as vantagens que a gente vai ver depois sobre a defensa de cabo quando instalada dentro de uma base de concreto ou depois vamos ver também de aço. Isto aqui é poste gravado, poste gravado, instalação de poste gravados, mesmo se, como já disse, aqui em cantero central, normalmente se utiliza a base de concreto. Aqui de novo, todos os postes gravados, neste caso. Dupla linha no cantero central, muito utilizada também em vários países a defensa de cabo porque deixa ver através, então quando tem um panorama interessante, se utiliza muito e também se usa muito em países árabes no deserto porque ela faz pouca obstrução à tempestade de areia ou também, por exemplo, no norte da Europa, na Suécia ou em outros países porque não acumula areia no deserto e neve no caso de países frios. Vamos ver a instalação em asfalto. Quando a defensa de cabo é instalada em asfalto, se utiliza uma luva de aço. Então, num solo, uma base de concreto, no asfalto, uma luva de aço porque eu imagino que é para danificar menos o pavimento na instalação do dispositivo. Então, se crava no pavimento esta base de concreto e novamente o poste simplesmente é colocado dentro desta luva de aço. E aqui podemos ver todas as instalações em asfalto normalmente são feitas com esta base de aço. Aqui não dá para ver porque na base do poste tem esta chapa de plástico, mas aqui embaixo tem sempre uma luva de aço. Então, o poste é simplesmente colocado dentro desta luva de aço ou de concreto dependendo por uma profundidade mais ou menos de 45 centímetros. Instalação em base de concreto. Se não temos solo, não temos pavimento e temos uma base de concreto, neste caso, podemos utilizar de novo uma luva de aço. Então, aqui na base de concreto não dá para ver aqui, aqui dá, tem uma luva de aço. Claro que isso pode ser feito quando a base de concreto é uma nova base que a gente está fazendo e pode concretar dentro estas bases aqui embaixo, estas luvas de aço. Se a base é existente, a gente, como em qualquer outro tipo de defesa, pode usar os postes com chapa de base soldada e chumbados através normalmente de chumbadores químicos. Este é o sistema que chega no solo com aquelas bases de concreto ou cravado ou poderia ser no asfalto, de novo, poste cravado ou normalmente com a luva de aço. Quando passa em uma base de concreto existente, podemos aplicar a defesa de cabo desta forma. Agora vamos ver a instalação. A instalação das bases dos postes é o primeiro passo. Então, a gente tem uma pista dupla duplicada e aqui a gente começa a marcar o posicionamento dos postes que tem uma distância diferente dependendo do nível de contenção do modelo que a gente quer utilizar. E depois a gente usa este tipo de equipamento, neste caso uma broca para criar o furo onde vai ser colocada base de concreto. Neste caso estamos em solo. Então aqui a gente pode ver vários tipos de equipamento, neste caso sempre uma broca para fazer o furo para depois colocar as bases de concreto. Na Europa tem equipamento um pouco mais potente e sofisticado para diretamente fazer com esta espécie de batistaca ou martelo criar o furo e imediatamente bater a base de concreto dentro do solo. Aqui podemos ver com este tipo de equipamento é muito rápido. Este equipamento a gente usa também este batistaca para cravar criar o buraco no solo onde colocar a luva de aço na verdade não no solo neste caso mas no asfalto. Aqui podemos ver este tipo de equipamento que é muito rápido é um martelo que faz o furo e depois a gente coloca dentro a base de aço. Vamos ver a instalação dos postes que é o segundo passo. Uma vez que a gente colocou as bases que podem ser de concreto ou de aço para instalar os postes é imediato. É só colocar o poste dentro do furo na base da defensa de cabo. Então instalar os postes é provavelmente a coisa mais fácil e rápida. Aqui podemos ver todos os postes já instalados na própria base. E também estamos instalando os postes. Terceira fase instalação dos cabos. Aqui todo mundo se organiza como melhor acha. O cabo chega na obra em bobinas. Acho que são bobinas de 1.500 metros de cabo se não estou errado. Então colocada a bobina em cima de um caminhão a gente consegue estender o cabo dentro do poste. Lembrando que tem uma fila depois pode ter outra normalmente são 3 ou 4 cabos. Mas depois vamos ver quanto é rápida esta fase. Aqui por exemplo outra forma a bobina é colocada no veículo desta forma e aqui de forma muito rápida a gente estende os cabos dentro dos postes. Depois vamos ver que entre um cabo e outro tem uma coisa que a gente pode até chamar espaçador mas é um bloquinho clássico. Então é imediato inserir ele dentro do poste e criar o espaçamento entre os cabos. Aqui de novo o equipamento que mostra como estamos colocando a segunda linha de cabos. Aqui a terceira. Aqui também dá para ver outra forma de colocar a bobina no caminhão e estender o cabo na defesa. Aqui estamos colocando o último cabo aqui acho que até são quatro cabos. E agora precisamos falar uma vez instalados os postes as bases e o cabo dos blocos de concreto que vão na extremidade de cada trecho da defesa de cabo. Então aqui a gente tem que a defesa de cabo deve ter nas suas extremidades os blocos de concreto que permite de fazer o tensionamento do cabo. Então a cada trecho pode ser de 100 metros ou de me falaram até 8 mil metros foi o máximo que foi feito. Um trecho contínuo desse tamanho. Normalmente 2, 3 mil metros 500 metros 5 mil metros não é um problema. Nas duas extremidades precisa pôr um bloco de concreto onde os cabos os três os quatro cabos se vão ancorar para depois ao longo do trecho fazer os grupos de tensionamento dos cabos. e aqui podemos ver que esse bloco de concreto só nas extremidades do trecho da defesa de cabo é um bloco importante. Devem ser umas 4 toneladas aqui podemos ver que são 2 metros de comprimento 1 metro de largura 1 metro de altura é um bloco importante. Nesse bloco a gente concreta uma chapa que normalmente nós fornecedores fornecemos onde exatamente vão ser ancorados os cabos e aqui como instalar esse bloco a gente escava faz a escavação no lugar onde deve ser colocado o bloco normalmente é prefabricado até que poderia ser feito na obra neste caso é prefabricado a gente está concretando esta chapa que é muito importante para ancorar os cabos feito o bloco a gente transporta na obra e com o monkey a gente movimenta aqui com esse tipo de veículo coloca dentro da escavação e depois claramente começamos a preencher o buraco compatrando sempre muito importante compatrar o solo no entorno desse tipo de bloco até depois ficar o bloco totalmente embaixo do solo com esta parte que fica fora para receber aqui dá para ver uma linha de defensa de cabo e aqui outra linha de defensa de cabo na terminação do outro lado dessa defensa vai ter um bloco assim e aqui também no final desse trecho vai ter um bloco assim agora quando a gente coloca esses blocos e faz os terminais as ancoragens dos cabos nas extremidades a gente está criando terminais estes terminais da defensa de cabo exatamente como qualquer outro tipo de terminal para outros dispositivos longitudinais devem ser ensaiados de acordo com a norma europeia ou de acordo com a norma americana e aqui podemos ver um exemplo este aqui é um terminal que parece um terminal abatido de ancoragem mas é o terminal que permite a ancoragem mesma dos cabos no bloco que a gente viu só que este terminal aqui de 12 metros composto a cada 2 metros é ensaiado é um TL3 que é o nível mais alto da norma americana neste caso a norma NCHRP 350 ensaiado a 100 km por hora e aqui podemos ver um exemplo aqui além de abatido é também desviado chega a defensa depois este terminal de 12 metros composto a cada 2 metros e o bloco final onde vão ser ancorados os cabos como podemos ver aqui aqui acho que podemos ver de forma mais clara chega o cabo depois vou mostrar para vocês como a gente cria estas terminações do cabo que vão ser através desta barra roscada é através de uma porca ancorados aqui estes são cabos de segurança se por acaso um veículo empata justo no final da defensa de cabo poderia levantar os cabos e sendo tensionados e solto poderiam escapar do lugar com estes cabos de segurança ele mesmo ser tensionado e solto vão ficar muito perto de onde ele estava ancorado no bloco de concreto aqui outro exemplo deste terminal neste caso desviado aqui também aqui instalações na rodovia aqui também dá para ver são 2, 4, 6, 8, 10, 12 aqui começa a descer e aqui é a altura padrão da defensa de cabo aqui é outro tipo de terminal este é um terminal ensaiado de acordo com a MESH sempre TL3 então sempre o nível mais alto que é 100 km por hora porém neste caso é 10 metros e não tem postes intermediários é simplesmente o último poste aqui da defensa e depois um poste aqui e o cabo que vai se ancorar aqui no bloco de concreto comprimento 10 metros sem postes e aqui podemos ver um exemplo bloco de concreto esse tipo de terminal aqui também aqui também 10 metros e os cabos que vão se ancorar no bloco de ancoragem aqui também outros exemplos aqui é interessante quando a gente instala a defensa de cabo um solo estamos muito perto do pavimento aqui a gente instala a defensa só que na defensa de cabo depois vamos ver não é um problema a curva e não é um problema fazer uma deflexão planimétrica na defensa de cabo por que isso? porque quando chegamos aqui no final tem aquele bloco de concreto que deve ter uma largura de um metro então seria uma pena de interessar também o asfalto é melhor fazer escavação somente no solo então a gente consegue fazer estas inclinações planimétricas para levar fora do asfalto o bloco de concreto terminal agora podemos ver as ancoragens de aço para o tensionamento de cabo eu mostrei até o momento o bloco de concreto como terminação na extremidade do trecho da defensa de cabo existe também este tipo de terminação é uma alternativa e aqui a gente pode ver este é aquele de concreto este aqui é aquele de aço então este de aço vou acelerando porque pelo contrário é lento o vídeo chega desta forma na obra e aqui o operador começa a montar ele terminar de montarlo ele fica desta forma aqui tem aquela chapa para ancorar os cabos e aqui uma vez terminada a pré-montagem vamos fazer a escavação com certeza vamos compactar como sempre e depois uma vez compactado e terminada a escavação vamos colocar este elemento que depois preenchido e sempre compactado como sempre ele deixa fora somente esta parte aqui que é onde chegam os cabos e vão se ancorar então esta é uma alternativa ao bloco de ancoragem aqui duas seções de típicas defensas de cabo a gente pode ver este aqui é aquele poste que eu mostrei que entra somente 45 centímetros na base de concreto se estamos em solo ou na luva de aço se estamos em asfalto altura 78 centímetros sistema 3 cabos sistema 4 cabos vamos ver algum ensaio dos terminais a gente falou que estamos ensaiados então vamos ver algum ensaio agora é importante dizer que no caso deste tipo de dispositivo os terminais o que a norma quer ver é que o veículo não capota que nada do dispositivo penetre dentro o compartimento do veículo então aqui podemos ver um primeiro impacto que aquele frontal no eixo e podemos ver que o veículo vai e não tem nenhum problema impactando de frente no terminal neste caso de 10 metros que eu já mostrei aqui é outro impacto que mostra o impacto lateral um ângulo no começo a 15 graus e aqui também a norma quer ver que não aconteça nenhum capotamento do veículo que não aconteça que nada do terminal entre no compartimento do veículo aqui outro impacto podemos ver esse impacto que é o lateral o terminal aqui podemos ver agora vamos ver se tem outra vista aqui ele pega lateralmente o terminal e o terminal redireciona o veículo na pista aqui temos um impacto lateral o pick-up a norma americana fala sempre como europeia veículo leve e veículo pesado em algum ensaio então aqui podemos ver o impacto aqui o impacto com o ângulo com o veículo leve também é importante verificar esse aqui é o terminal de 12 metros com os postes a 2 metros de distância e aqui, como a gente falou uma vez que a gente faz a ancoragem dos cabos nas extremidades de cada trecho ao longo do trecho a gente precisa dos grupos de tensionamento que é onde efetivamente eu vou tensionar os cabos na defensa que a Lise trabalha esta distância é de 300 metros então a cada 300 metros ao longo de um trecho precisa fazer o tensionamento o grupo de tensionamento se o trecho é 300 metros vamos pôr um no meio se é 500 metros também um no meio se começa a ser múltiplo de 300 metros a gente faz vários grupos de tensionamento e aqui dá para ver aqui provavelmente deve ter 150 metros de um lado 150 metros do outro e aqui estamos no meio na verdade 300 metros de um lado 300 metros do outro aqui temos o grupo de tensionamento então terminamos os cabos aqui e aqui e criamos o grupo de tensionamento que basicamente é o cabo com aquela mesma terminação que tem no bloco de concreto ou de aço na extremidade do trecho esse elemento aqui isso aqui é tudo de aço inox entra aqui a barra roscada entra do outro lado e depois vou mostrar como com o equipamento a gente faz o tensionamento e trava aqui os dois cabos com porcas então esse aqui é um grupo de tensionamento terminado então dentro do módulo temos esse grupo de tensionamento a cada 300 metros ao longo do trecho aqui também são quatro cabos e tem o grupo de tensionamento aqui foi decidido de fazer três cabos o grupo de tensionamento nesse módulo e aqui em outro mesma coisa normalmente é no mesmo módulo o grupo de tensionamento aqui podemos ver esse elemento o cabo é preso dentro desse tubo com uma barra roscada entra dentro aqui o outro entra dentro aqui um equipamento tensiona o cabo trazendo esse cabo mais para dentro esse cabo mais para dentro e a gente trava ele com as porcas mesma coisa em cada cabo aqui podemos ver vamos ver o equipamento de instalação da defensa de cabo na verdade o equipamento é mesmo de qualquer outro tipo de defensa só que para o tensionamento do cabo e a criação dessas terminações do cabo precisa de equipamento vamos ver equipamento primeiro para a ancoragem dos cabos nos blocos de concreto ou a gente viu também de aço terminais do trecho e nas extremidades do grupo de tensionamento esta é a máquina que já está no brasil já foi utilizada no brasil é uma máquina equipamento portátil que pode ser dentro de um caminhão de um pick-up ou diretamente na obra e aqui vou mostrar para vocês basicamente é duas calandras entra dentro este tubo com o cabo dentro e a pressão destas duas calandras aqui estas duas este equipamento aqui vai prender o cabo dentro do tubo que dá para ver como é prensado nesta máquina aqui e aqui vou mostrar para vocês podemos ver como uma demonstração este aqui é o tubo é o acessório que chega na obra chegam vários destes aqui este é o cabo que foi cortado porque precisa fazer o grupo de tensionamento ele entra dentro daquele tubo até este furo e entra neste equipamento ele fecha esta manivela aqui para prender aqui a rosca entra dentro deste furo ele vai colocar também uma porca aqui na frente e aqui aciona este equipamento que vai prender o cabo no tubo claramente estes equipamentos são todos certificados pelo fornecedor claro que o tubo vai mudar de seção e vai também aumentar o próprio comprimento como a gente pode ver aqui é muito rápido ele mostra que efetivamente mudou o comprimento e a seção do cabo a seção do tubo que prende o cabo equipamento para tensionar os cabos este é o segundo equipamento que já tem aqui no Brasil que é muito importante para a instalação da defensa de cabo este aqui se usa para fazer o grupo de tensionamento a cada 300 metros é este elemento aqui você já entende que um cabo chega aqui o outro chega aqui e este elemento aqui este equipamento aqui consegue tensionar os cabos trazendo os dois cabos mais perto um do outro então este aqui é toda a instalação da defensa instala uma base o poste espaçadores aqui dentro os cabos precisamos tensionar os cabos e aqui podemos ver como este elemento aqui este equipamento aqui está tensionando os cabos neste grupo de tensionamento este aqui para ver a pressão dos cabos o tensionamento cada cabo a gente faz a mesma coisa podemos ver o pessoal fazendo o tensionamento aqui são quatro cabos esta é a forma de tensionar o cabo este aqui é o grupo de tensionamento e aqui cada fornecedor fornece a própria planilha de tensionamento tem os graus em Celsius ou Fahrenheit do dia do lugar onde está sendo instalada a defesa a defesa de cabo a força em quilo pascal quilo niúton libra força e aqui as indicações do fornecedor que fala dependendo da temperatura que tipo de tensionamento precisamos dar naquele momento nos cabos aqui podemos ver um vídeo que mostra este tipo de instalação que estava falando é aqui aqui podemos ver as fases estamos marcando o posicionamento dos postes que depende do tipo de sistema de cabo que estamos instalando este é aquele equipamento que queria mostrar para vocês que se usa muito na Europa ele está furando neste caso o solo para depois colocar dentro a base de concreto e aqui podemos ver como está sendo feito o furo ele agora coloca é muito rápido é mais rápido de cravar um poste coloca dentro o elemento de concreto dá uma última batida para ele chegar a nível ele está pronto depois disso a gente coloca um algo para preencher para ele ficar bem fixo e aqui temos a base montada e aqui podemos ver a velocidade em tempo real de colocação do cabo dentro do poste aqui estamos falando de metros e metros de defesa de forma muito rápida claro que temos três ou quatro cabos ele passa e rapidamente coloca o espaçador assim que o outro depois possa voltar esta aqui é aquela máquina que eu mostrei aquele equipamento neste caso é dentro do veículo de obra ele está criando a terminação de um cabo ele tinha o acessório na obra tinha o cabo cortou o cabo onde precisava de fazer a ancoragem no bloco terminal ou no grupo de tensionamento e aqui dá para ver como ele estão fazendo de forma muito rápida aqui tem o controle do tensionamento ele coloca este aqui e faz o tensionamento é muito muito rápido e aqui estão apertando as porcas para claramente manter aquele tensionamento que este equipamento está dando no cabo aqui vamos ver outro vídeo que continua com as fases de instalações que eu já mostrei porém aqui acho que são bem mais claras então aqui podemos ver ele está marcando de outra forma nesse caso estamos em asfalto o posicionamento do posse então da luva de aço e aqui aquele mesmo equipamento mostra como ele vai fazer o furo no asfalto para colocar dentro a luva de aço então podemos ver ele está criando o furo esta luva de aço como disse deve ser um 50 cm mais ou menos ou pouco mais ele de forma muito rápida faz o furo cira coloca a luva de aço bacila dentro e depois dá uma última bacida mais uniforme para ela ficar perfeita e aqui passa ao outro mesma coisa só para ver como ele funciona aqui ele enche se precisar para ficar mais rígido até deu uma martelada no posse para ficar mais rígido aqui podemos ver quanto é rápido por o cabo dentro do posse aqui novamente está utilizando aquele equipamento para criar a terminação do posse ele está colocando os espaçadores depois de colocar o cabo e aqui podemos ver como ele criou esta parte aqui terminal coloca aqui naquele elemento terminal na extremidade fecha a porca e os cabos de segurança no caso que tem um impacto e solta o cabo estes aqui são os elementos refletivos pode ter um na base um aqui em cima depende da distância que a gente quer colocar ele aqui está cortando o cabo neste caso está utilizando um disco corta o cabo ele mediu para verificar qual era o certo está utilizando de novo aquele equipamento para criar a terminação e aqui ele está colocando todos os cabos na parte terminal e aqui é onde ele vai fazer o tensionamento uma vez que ele ancorou nas extremidades que dá para ver como ele está colocando em tensionamento os cabos e depois ele fecha com aquela porca para manter o tensionamento e aqui certificado C a cada X metro ele coloca também e o sistema é colocado e instalado da forma certa agora vamos falar de manutenção manutenção provavelmente uma das coisas mais interessantes uma das vantagens principais desse tipo de dispositivo porque quando a gente empata na defesa de cabo a única coisa que a gente deforma claro depende do tipo de impacto mas normalmente estatisticamente todos os estudos feitos na defesa de cabo você dobra os postes e os cabos deformam e volta na mesma posição depois do impacto a única manutenção são os postes 90% dos casos o poste dobra aqui também foram trocados todos os postes os postes novos e o interessante é que nesse caso não é um poste cravado que a gente tem que tirar e cravar de novo aqui não você simplesmente retira o poste da base e coloca o novo aqui por exemplo no impacto leve deformou um poste olha os cabos ainda são tensionados na mesma posição trocamos o cabo e feita a manutenção vamos ver o comportamento das defensas durante o impacto de veículo e aqui trouxe exemplo na verdade trouxe só exemplo de veículo leve até que era melhor mostrar o que acontece com veículos pesados mas o meu conceito é o seguinte numa defesa dupla onda eu impacto com o veículo e tenho uma deformação estática permanente esta barriga depois do impacto fica e aqui não é muito quando tem um impacto com o veículo mais pesado a lâmina vai para baixo o poste é inclinado significa que esta parte aqui precisa de manutenção imediata eu não posso deixá-la assim outro impacto nesta posição o sistema não funciona quando tem uma defesa tripla onda mesma coisa mesmo se um sistema mais resistente ele deforma e aqui é com o veículo leve o veículo pesado deforma ainda mais então permanente é a deformação dele é estática da lâmina e dos outros elementos agora vamos ver o que acontece quando impacta um veículo numa defesa de cabo podemos ver o impacto do veículo deforma o cabo deforma e volta porque é tensionado na mesma posição caminhão mesma coisa empata o caminhão na defesa de cabo deforma os cabos que contém o veículo sendo tensionado a diferença de uma lâmina dupla onda ou tripla onda eles voltam na mesma posição qual é o interessante disso? é este aqui aqui é um exemplo típico de um impacto de um veículo na defesa de cabo deformou todos os postes porém os cabos deformaram e voltaram na mesma posição o que significa que a manutenção neste caso não é urgente não é imediata claro que a gente vai fazer mas estes cabos aqui tensionados que são o elemento longitudinal aquele que de verdade contém o veículo deforma absorve energia repressão no veículo na pista estão na mesma posição é claro que o poste não é somente um apoio dos cabos ele ajuda é por isso que quanto mais poste ele deforma menos então o que eu posso pensar que aqui empata um veículo e pode deformar mais que durante o ensaio durante o normal porém ele ainda está aqui e eu impacto aqui com muita probabilidade eu tenho a contenção do veículo mas o importante é que efetivamente a manutenção de um impacto desse tipo é imediata aqui é só chegar tirar o poste como a gente falou colocar o poste de novo dentro da luva de aço ou neste caso base de concreto um elemento no munc do caminhão esse equipamento aqui que pega os três cabos quatro cabos e levanta para colocar de novo os espaçadores dentro do 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 poste e aqui a manutenção é feita e aqui vou mostrar para vocês exatamente esta manutenção em tempo real então vocês podem ver aqui foi batido o sistema e aqui eles vão tirar os postes de forma muito rápida tira o poste deformado coloca os novos postes e depois colocando os outros postes aquele mesmo equipamento que a gente viu levanta os cabos que ainda são tensionados e depois um a um coloca o cabo dentro do poste o espaçador e continua com a manutenção que como a gente viu é muito muito rápida é extremamente rápida aqui podemos ver vou deixar o vídeo só para ver em tempo real quanto tempo estão precisando para fazer a manutenção desse sistema deformado por alguns metros eram sete e oito postes e aqui já o sistema foi colocado de novo pronto para trabalhar retira aquele equipamento e está pronto vamos ver a criação de uma passagem de emergência esta é outra vantagem muito interessante da defesa de cabo vamos ver esse tipo de rodovia que são vou falar um pouco mais na frente sobre isso duas faixas e uma faixa aqui ainda mais importante por isso que quando inventaram esse tipo de rodovia na Suécia eles pensaram bem qual dispositivo utilizar aqui no meio porque aqui teve um veículo com um problema está parando tudo aqui tem fila eles precisam de criar uma passagem de emergência de forma rápida os operadores de forma manual pegam os cabos tiram os cabos de alguns postes retiram os postes e criam uma passagem de emergência imediata o fluxo aqui não para vai aqui na outra faixa aqui tem toda uma sinalização claramente para este sentido aqui e podemos ver como foi criada imediatamente uma passagem de emergência chega o guincho coloca o veículo em cima do guincho aqui todo mundo está fluindo sem problema e depois quando o guincho vai embora com o veículo aqui começa de novo o fluxo e aqui o pessoal nesta faixa aqui de segurança monta de novo o sistema e aqui podemos ver exatamente o vídeo desta situação que eu acabei de mostrar o problema aqui ele tira manualmente os cabos dos postes claro tem que ter cuidado com todos os elementos que depois eles vão precisar mas ele tem estoque deste pedacinho de plástico imediatamente criaram uma passagem de emergência aqui o veículo com problema e depois de retirar o veículo e colocá-lo em cima do guincho a gente pode ver como imediatamente eles pegam de novo os postes colocam os postes nos furos e manualmente eles vão conseguir de pôr os cabos mesmo tensionado dentro do poste com os espaçadores então podemos ver como é fácil de criar uma passagem de emergência como cortar o cabo da defesa quando necessário algumas vezes acontece que precisamos cortar o cabo porque por exemplo fica preso aqui nesta parte lateral do veículo então a gente pode usar um disco de forma muito rápida como podemos ver aqui ou podemos utilizar outro tipo de elemento que agora vou mostrar para vocês só para ver em tempo real quanto é rápido de cortar o cabo se já está cortado ou cortarlo com esse outro tipo de equipamento que é esse aqui e aqui dá para ver como é fácil de cortar o cabo também com esse tipo de equipamento transições rapidamente as transições da defesa de cabo com a defesa metálica podem ser de tipo direto ou fazendo um traspasse vamos ver a transição direita essas duas defensas são muito diferentes esta é uma lâmina aqui tem os cabos porém se a gente quer consegue fazer esse tipo de transições aqui é uma defesa metálica com perfil longitudinal tubular a gente conseguiu fazer esse tipo de transição mantendo o tensionamento dos cabos então aqui também dá para fazer aqui também tem uma defesa de cabo em transição com uma defesa metálica dupla onda não tem problema normalmente na maioria dos casos a gente usa transpasse esse aqui então defesa de cabo terminada aqui atrás a uma distância certa e por um determinado comprimento quando as defesas ainda estão na altura certa antes de abater podemos fazer o transpasse e aqui um exemplo quando a defesa dupla onda está na frente e a defesa de cabo está atrás como podemos transições da defesa de cabo com as barreiras de concreto podem ser feitas de forma direita ou também fazendo um traspasse frontal vamos ver a direita aqui o fornecedor envia esse tipo de desenho é o mesmo conceito de uma defesa metálica tradicional enrejecer os postes a manos que nos acercamos da barreira de concreto que é mais rígida e depois através de uma placa de uma chapa aqui a gente consegue ancorar os cabos para depois serem tensionados ao longo do trecho a cada 300 metros então em lugar de ir aqui embaixo no bloco ela se ancora nessa chapa aqui esta é uma possibilidade de transição da defesa de cabo com as barreiras de concreto ou podemos fazer o trasparse frontal que significa chega a barreira de cabo passam os cabos na frente da barreira de concreto com esse tipo de elemento especialmente quando a barreira de concreto é curta uma ponte e outro tipo de proteção a gente chega com a defesa de cabo precisa ir aqui continuar de novo com a defesa de cabo não vale a pena de fazer uma transição ou uma terminação um transpasse passamos na frente da barreira de concreto com os cabos que não vão criar nenhum problema no desempenho da barreira de concreto tem esse elemento que a gente fornece para fazer esse tipo de colocação e você chega de um lado com a defesa de cabo e continua do outro lado claramente fazendo sempre um eredicimento dos postes transpasse entre duas linhas de defesa de cabo isso aqui é possível a gente falou que um trecho da defesa de cabo pode ser muito comprido então nem precisaria porém se por algum motivo precisa fazer um transpasse então esta linha para aqui e começa outra atrás essas duas linhas se ajudam em caso de impacto uma com a outra e aqui podemos ver como é feito esse transpasse aqui acho que aqui é mais claro bloco de concreto esta linha que chega desde aqui termina aqui esta linha começa aqui num outro bloco e aqui a gente fez o transpasse defesa de cabo em curva nenhum problema claro depende do raio mas por raios mesmo de alça entrada saída de rodovia não tem problema quando tem curva com raio menor a gente pode enresercer os postes para ajudar os cabos a fazer a curva aqui podemos ver que curva é importante não tem nenhum problema aqui também aqui também tem uma curva e não tem problema com a defesa rodovia tipo 2 plus 1 já comentei interessante é um tipo de rodovia que nasceu na Suécia no norte da Europa agora se usa em vários países no mundo entendo que também o Brasil está pensando muito nesse tipo de solução temos uma pista simples em lugar de duplicar com duas faixas ou mais a cada sentido duas faixas e uma que se alterna dependendo da situação a gente já usa isso na verdade em algum lugar de subida de montanha mas neste caso seria muito mais padronizado esse tipo de sistema o interessante aqui foi utilizado o sistema de cabo seja na lateral que no cantero central desse tipo de rodovia 2 plus 1 por quê? porque apesar de não ter espaço aqui porque aqui é 1,25 mais ou menos 1,30 depende a defesa de cabo é claro que deforma mais só que a defesa de cabo eu mostrei quando você empata ela deforma e sendo tensionado o cabo volta então a possibilidade eles foram feitos estúdios claramente lá na Europa para decidir isso que um veículo passe exatamente neste ponto aqui quando o veículo deste lado aqui empata e deforma o sistema é mínima e também quando a gente mostrou os ensaios da defesa de cabo a gente mostrou a uma velocidade menor do real são frações de segundo o momento que deforma o cabo ele deforma e volta na mesma posição não criando problema para outra pista é fração de segundo e aqui podemos ver esta rodovia 2 plus 1 duas faixas uma faixa com a defesa de cabo no médio que é um do sistema mais utilizado para este tipo de rodovia neste caso até que é 2 mais 2 mas podemos ver que apesar de ser muito estreito aqui foi usada a defesa de cabo um pode pensar mas ela não deforma um pouco mais dos outros sistemas a gente já falou que não é uma regra porém tem esta vantagem o cabo deforma e depois volta imediatamente porque é tensionado na mesma posição não deixa uma barriga estática uma barriga de deformação como uma dupla onda uma tripla onda outro tipo de sistema aqui podemos ver esta rodovia 2 plus 1 que estava mencionando e também posso mencionar uma experiência da defesa de cabo com o Brasil no Brasil eu falei que é um sistema novo pouco conhecido pouco utilizado no Brasil porém a gente já utilizou esse sistema no Brasil o grupo Arteris de concessionária na concessionária Via Norte e Autovias em São Paulo no estado de São Paulo perto de Ribeirão Preto instalou vários tipos de defesa de cabo para solo para asfalto com luva com bloco de concreto no cantero central nas laterais então podemos ver todas essas são fotos de defesa de cabo instalada no Brasil aquela transição com o traspasso frontal na barreira de concreto e falado dessa experiência também no Brasil eu queria concluir primeiro dizendo que espero que numa hora consegui passar para vocês bastante detalhes sobre esse tipo de dispositivo eu tentei de demonstrar que está de acordo com a norma é um sistema que pode ser utilizado aqui no Brasil que foi já utilizado e como vantagem é muito simples o sistema é um poste e os cabos é um sistema muito leve só para dar um exemplo um sistema de 10 kg por metro quando qualquer defesa normalmente vamos pensar num H1 é 15 kg 16, 17 ou mais é um sistema muito esbelto a largura é a mesma largura do poste porque o cabo normalmente passa no meio pelo menos quando é um sistema duplo é um sistema seja simples que duplo naquela situação simétrica muito rápido na instalação e manutenção isto aqui é um fato a gente já viu é só se organizar bem com os equipamentos que por aquelas bases é muito fácil econômico econômico interessante porque no passado eu sempre pensava que a defesa de cabo quando dupla então simétrica usada como único sistema duplo no cantero central era claramente mais econômica de duas linhas de defesa tradicionais ou de uma linha de defesa tradicional dupla aquela que tem o poste e as laminas de um lado e do outro hoje por algum motivo mudança de mercado preço do aço etc apesar que esse sistema é feito de aço e também de cabos ela parece ser muito competitiva seja na configuração dupla que também como simples parece que consegue de competir também com um sistema de mesmo nível de contenção simples e outra vantagem é criar facilmente passagem de emergência a gente viu isso isso é muito interessante em rodovia duplicada com pouco espaço no meio como a suplas one ou como muita rodovia que a gente tem aqui no Brasil eu agradeço todos vocês pela participação e claramente fico a total de disposição doutor Rui passo a palavra para você e aí e aí Eu não estou ouvindo você, doutor Rui. Obrigado, Rui. Os comentários do chat, né, que nós vamos colocá-las aqui. A primeira pergunta que nós estamos colocando é da senhora Isolda Simão. Os postes só deformam ou são arrancados com o impacto? Então, de acordo com a minha experiência e com as fotos que eu mostrei, e também nos ensaios, então também pato com veículos pesados, sempre são dobrados. Eles dobram, tem aquela dobra, aquele momento plástico deles, exatamente um pouco mais para cima do solo ou do asfalto, então de onde tem aquela base ou de concreto ou de luva de aço. Então, eles dobram. Eu nunca vi, pode até acontecer, um caso atípico, mas nunca vi ser totalmente arrancado. Normalmente eles dobram. Perfeito. Mais uma pergunta aqui do Alexandre Santos. Flávio, em se tratando de órgãos estaduais e federais, sabemos das dificuldades dos mesos para dar a manutenção. Você não acha que para os pontos mais críticos, não seria melhor a instalação das defensas de cabo? A defensa de cabo não é um sistema, claramente, que é a melhor solução em qualquer situação. E eu mostrei que, efetivamente, quando a gente quer usar o sistema duplo, a defensa de cabo é muito competitiva, interessante, é muito rápida, sim, na manutenção, pode criar passagem de emergência. Então, concordo. Quando o DR, o DENIT, uma concessionária, tem problema de manutenção em algum ponto crítico, a defensa de cabo poderia ser uma solução interessante. É muito rápida na manutenção. Então, está certo, Alexandre. Perfeito. Mais uma pergunta. Quais as aplicações nas rodovias onde esse sistema pode resultar como sendo mais interessante? É, é o que acabei de dizer. Eu sempre achei que esta defensa era muito interessante de um ponto de vista econômico, quando utilizada como dupla no cantero central, como separador de pista. Porém, eu posso dizer que a defensa de cabo, hoje, também nas laterais, como simples, é interessante. E, novamente, a manutenção é muito interessante e também a possibilidade de criar uma passagem de emergência. Certo. Mais uma aqui. Sendo um dispositivo novo mesmo, se simples, existem treinamentos e apoios técnicos na fase de escolha, aplicação e instalação desse sistema aqui no Brasil? Sim, existem, porque eu já mostrei que foram feitas instalações no passado no estado de São Paulo, agora tem grande possibilidade de fazer outros projetos. Então, o mercado, a Lise Primeira, está totalmente organizada. eu e os meus colegas a fazer treinamento e mostrar a instalação, a parte teórica, dar apoio para a instalação. E tem também uma pessoa que cuida disso no Brasil, que é a Raquel. Ela também é grande conhecedora desse tipo de dispositivo. Então, se hoje você precisa de fazer uma implantação no Brasil, não tem nenhum problema com equipamento, apoio técnico do fornecedor. Não tem problema algum. Perfeito. A Isolda colocou aqui também mais uma pergunta. Boa tarde. Qual é o custo da defensa de cabo em relação à defensa metálica? Você teria essa correlação entre elas? Sim, eu já comentei sobre isso. Na verdade, é difícil de falar de um valor absoluto. A gente sabe que, de um dia para outro, uma semana para outra, está mudando o valor do zinco, dos insumos, do aço, etc. Posso dizer, como já eu falei, que no passado a defensa de cabo, quando era usada como dupla, era mais econômica de duas linhas, claramente, de defensa metálica simples ou de uma defensa metálica dupla. Hoje, pelo que eu estou vendo, a defensa metálica de cabo, em comparação com a defensa metálica tradicional, dupla onda, no mesmo nível de contenção, vamos dizer, no H1, poderia ser também mais econômica. Então, poderia responder que poderia ser também alineada com o preço da defensa metálica tradicional, ou até um pouco mais barata. Perfeito. Várias pessoas aqui parabenizando, o Alexandre, o João Vitor, também. Obrigado. Janilton, está perguntando se existe uma distância ideal para a ancoragem e o tensionamento dos cabos. Sim, no nosso caso, a cada 300 metros, precisa fazer o tensionamento do cabo. É uma regra mesmo desse tipo de dispositivo que a gente fornece. Aquela ancoragem nas extremidades, no bloco de concreto de aço, é só na extremidade do trecho. Pode ser, depende do trecho, a cada 1.000 metros, 500 metros, 600 metros. Mas, a cada 300 metros ao longo do trecho, aquele grupo de tensionamento. Perfeito. Então, antes de nós finalizarmos, considerando que o nosso presidente da BDR está aqui presente, doutor Rilmar. Boa tarde, doutor Rilmar. Que prazer. Boa tarde. Podemos de passar a palavra para o nosso presidente poder tecer aí algumas informações e comentários a respeito da apresentação que foi feita hoje à tarde. Bom, boa tarde, doutor Rui. Boa tarde, doutor Flávio Patané e colegas Brasil afora, né? Mais uma vez, nós assistimos quem conhece da matéria, né? O Patané tem uma capacidade enorme de transmitir todos esses elementos fundamentais e equipamentos de segurança viária como poucos, né? E é por isso que a gente sempre prestigiou muito as apresentações suas, doutor Flávio, porque é impressionante como você demonstra quão importantes são esses dispositivos de segurança nas nossas estradas, com a sua experiência brasileira muito forte e também com a experiência internacional. Então, eu vi um pouco a sua palestra. A hora que eu entrei, eu não estava tendo um sinal, estava entrando aqui na minha sala, no meu trabalho, aqui na Goinfra, em Goiânia, e aí foi quando você prosseguiu com a sua palestra e eu assisti uma parte. Então, é só mesmo agradecer muito à Lise, à engenharia, à Lise Segurança Viária, por ser uma parceira e uma associada da BDR trazendo aos departamentos de estradas de rodagem todo o conhecimento, toda a tecnologia necessária para desempenho aí da segurança viária, não só nas rodovias estaduais, como também nas rodovias federais, que sabemos que vocês também atuam junto ao DENIT. Então, é muito prazeroso ver essa palestra sua, que sempre foi show de bola. Durante o Enacor, você sempre, claro que com temas diferentes, com abordagens diferentes, você sempre expôs de forma muito boa durante os nossos seminários e também os workshops feitos nos estados. Então, eu queria agradecer muito a você, ao doutor Washington, ao Alexandre, toda a equipe da Lise, que nunca mediu esforços para ajudar no compartilhamento e no conhecimento para os nossos colegas do Brasil afora, dos órgãos rodoviários, também do DENIT, temos vários colegas que também lhe assistem, participam também das suas palestras e aproveitando já isso, além de agradecer à Lise, já aproveitando aqui de ser aos colegas do Brasil, que nós já estamos quase de malas prontas para a realização do 24º, da 47ª reunião anual de pavimentação e do ENACOR, 24º ENACOR, que esse ano vai ser totalmente presencial, não tem essa, vamos por videoconferência, não, não, nós temos que nos encontrar, já estamos atrasados aí, dois anos, três anos, o encontro, ou seja, o reencontro da família rodoviária tão importante, tão emocionante, como já vivemos por tantos anos no passado. Então, agora é o momento do reencontro presencial, a BDR topou essa parada e justamente no Rio Grande do Sul, lá em Bento Gonçalves, que ontem estava com 4 graus de temperatura lá, e o pessoal preparando já o centro de convenções para receber mais de 2 mil pessoas, que é a nossa previsão, de 1.500 a 2.000 participantes de todas as regiões do Brasil, em Bento Gonçalves, no mega centro de convenções lá, em comemoração aos 85 anos, colega, 85 anos que o Dair está fazendo no dia 11 de agosto de 2022. E é exatamente no dia que vai ter um jantar de confraternização lá em Bento Gonçalves para comemoração desse grandioso, desse magnífico órgão rodoviário que é o Dair, que é o Departamento de Estado de Rodagem, autônomo lá do Rio Grande do Sul. Então, eu queria dizer aos colegas que nós estamos animados, a BDR está muito bem posicionada no contexto nacional, nós estamos aí com aqueles cinco grupos nossos de trabalho, que é o grupo de segurança viária, o grupo de tecnologia, de faixa de domínio, o grupo de custos, e finalmente o grupo de custos, segurança viária, faixa de domínio, tecnologia, e revisão de especificações. Isso, revisão de especificações. Todos esses grupos estão aviões, todo mundo trabalhando muito e colaborando muito. Então, com isso, nós já estamos, inclusive, convocando todos os membros dos grupos da BDR para reuniões lá, num auditório à parte, que nós planejamos. Não é isso, Rui? Para que a gente possa fazer a continuação das reuniões de trabalho. Serão seis minicursos. Essa semana surgiu um minicurso extra lá em Porto Alegre, que nós vamos fazer logo um dia antes do nosso evento. Vai ser lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor Lélio, juntamente com a Infratec, Infratec está promovendo para nós lá. E depois são cinco minicursos lá em Bento Donçalves, dentro do nosso centro de convenções. Teremos 24 palestras de altíssimo nível, dentre elas, está aí o doutor Flávio Patané. E depois nós teremos apresentação de 18 trabalhos especiais, mais visitas técnicas. Será um grande evento. Então, com isso, eu agradeço a todos. Parabenizo aí o Flávio e a Liz, nossos agradecimentos. Parabenizo ao nosso grande superintendente executivo, doutor Rui Vieira, que está sempre firme aqui na nossa sede da BDR em Brasília. Um abraço a todos. E vamos falando já com as demais lives que temos. E com isso, nós faremos o nosso encontro lá em Bento Gonçalves, de 9 a 12 de agosto. nos dias 8 e 9, nós estaremos em São Paulo também prestigiando a Pave, que é feita lá com os amigos. Nós vamos prestigiar, vamos fazer a abertura, vamos fazer uma reunião quando nós estaremos comemorando os 45 anos da BDR, que nasceu em 1977, e agora nós estamos comemorando neste ano os 45 anos. Então, muito obrigado, obrigado a todos. Vamos em frente, Rui. Só lembrando que 8 e 9 é de junho, que é a Pave. De junho? É, no mês de junho. É, daqui a um mês. Nosso mês. Menos de um mês nós estaremos em São Paulo, depois a gente vai dando sequência adiante nos nossos eventos, seguindo em frente o segundo semestre também, Rui. Perfeito. Então, pessoal, o nosso tempo já está esgotado, nós queremos, então, aqui agradecer mais uma vez o nosso convidado especial por essa participação. Agradecer também ao DR, através da sua assessoria de comunicação, pelo apoio que tem dado, na pessoa da senhora Graziella Costa Moura Borges, e a coordenação de tecnologia de informação, também através do senhor José Geraldo de Mello e Alessandro Macedo. E como a toda a equipe de apoio da BDR, através do engenheiro Maurício Marques, que é o secretário-geral da BDR, e da secretária Asmara e da Elane, por viabilizarem esse evento, e acima de tudo a todos vocês, os participantes, por dedicarem o seu precioso tempo para estarem conosco. Grande abraço e até a próxima live, que está prevista para o dia 23 de junho de 2022. Uma boa tarde. Um abraço a todos. Boa tarde. Obrigado. Obrigado a todos. Até mais. E aí E aí E aí E aí